O governador da última vez disse que o hospital regional recebeu muitos recursos e que a Arapiraca não está tendo essa dificuldade toda na área de saúde, inclusive que o estado não devia a hospital nenhum. Olha bem, a sociedade e os proprietários do hospital é quem vai responder, não sou eu. Na verdade a sociedade tem que ver o atendimento que o município faz com grande esforço. Agora chegou 5 milhões para o hospital via prefeitura, mas foi dinheiro de emendas parlamentares. Foi 4 milhões do deputado Arthur Lira e 1 milhão do deputado Paulão. Como chegou mais 5 milhões do deputado Max para a prefeitura de Arapiraca. Como chegou 600 mil da deputada Tereza Nelma para Pechalose. Então diversos deputados estão colocando emendas parlamentares para cá, mas não recursos do estado aqui para o município, pelo menos que o município de Arapiraca tenha recebido. Então quem responde é a sociedade, quem responde é os proprietários de hospital e quem responde, na verdade o povo de Arapiraca precisa de mais um hospital. Está na hora do governador construir um hospital na cidade de Arapiraca para atender 1 milhão de habitantes. Depois que o senhor fez esse reclamo, o governador voltou atrás até das palavras dele, dizendo que vai criar um projeto para construir um grande hospital em Arapiraca. Será que é a sua cobrança? Não sei se é a minha cobrança, mas eu sempre disse que ele é governador do estado e sou prefeito de Arapiraca. Tudo o que ele fizer pela cidade de Arapiraca, Valões, eu agradecerei. É um asfalto, é uma rua, é um hospital. O que ele fizer, é uma escola, eu tenho a humildade e como gestor de Arapiraca de agradecer ao gestor do estado. Esse é o passo de um gestor. Eu sou prefeito hoje, não das pessoas que votaram em mim, sou prefeito de 240 mil habitantes. E a mesma coisa, ele é governador, não das pessoas que votaram nele, mas do estado de Alagoas como um todo. Eu tenho certeza que no processo democrático, o respeito é recíproco e o que vem a Arapiraca eu agradecerei.